Ler é uma ação fundamental para quem busca melhorar o vocábulo e ainda proporciona uma verdadeira viagem ao conhecimento. Então vou ler para vocês hoje um livro que se chama Telefone... Pirata. Pirata. E tem o que nesse livro? Pirata. Pirata, mas olha a parte de trás. Chapéus em vermelho. Chapéus em vermelho? O que tem a ver o virado com chapéus em vermelho? Tem a vermelho lá. Hã? Tem. Vocês conhecem a história do chuveuzinho? Eu tenho. Segundo pesquisas, crianças que entram em contato com a leitura desde cedo são beneficiadas em diversos sentidos, como a pronúncia das palavras e a melhoria da comunicação de forma geral. Eu acho que a leitura tem grandes focos. Tem o de a gente ler para se divertir mesmo, que é o maior barato da leitura, que é o que a gente gosta de fazer, é o que as crianças gostam. Mas dentro do espaço escolar a gente lê também para aprender. Então, diante da leitura a gente tem a possibilidade de aprender muitas coisas sobre o mundo. Para tornar o hábito ainda mais prazeroso, a Escola Municipal de Educação Básica Professora Ivone Caneschi preparou um espaço exclusivo na biblioteca, com todas as ferramentas necessárias para transformar este local em um ambiente especial. Na hora da leitura, nada interfere na atenção dos alunos, que participam de cada detalhe da história. E você gosta de ler livros em casa? Como é quando eles estão contando para você a historinha? É muito legal quando eles contam. E o que você lembra da historinha que a professora contou agora mesmo? Deixando sem filme. No Colégio Maria Imaculada, este momento também ganhou um reforço especial. Quem está na plateia se transforma em princesas e príncipes. E as páginas dos livros ganham até mesmo notas musicais. Na cinderela, que ela começa a história da cinderela com a música. Este hábito tem que começar nessa época, se estender desde a primeira infância. E outra coisa muito importante é que os filhos também tenham o testemunho dos pais. Pais leitores com grande certeza terão filhos leitores. É muito importante que eles vejam, não só ouçam dos pais que a leitura é importante, mas que vejam que realmente para os pais a leitura é importante, faz parte da rotina. Através da leitura, os pequenos desenvolvem a criatividade, a imaginação, adquirem cultura e valores. Maria Fernanda, você gosta de ler? Gosto! Livros, contos de fada, histórias clássicas. Se a leitura contar com a participação dos pais, o resultado pode ser mais positivo ainda. Um exemplo é Vinícius Jorente, que tem apenas seis anos, mas lê desde os quatro. Você gosta de ler? Gosto! Quais livros? Os de lendas e de pintura. O que você mais gostou na historinha que a professora contou? Do pirata. De acordo com um estudo da National Children's Foundation, uma fundação americana de estudos infantis, quanto mais cedo o contato com o universo da leitura, mais preparada ficará a criança para os estudos, principalmente para a familiarização com a escrita. E acredite, existem livros voltados até mesmo para bebês. Influencia muito o pai poder sentar com a criança, isso vai incentivando a criança a gostar da leitura. E eu acho que tem que começar assim, desde cedo mesmo. Porque na loja a gente tem livros assim para criança a partir de um ano de idade, né? E aí por aí já tem bastante coisa para poder incentivar mesmo a leitura. Então, atenção adultos! Vale a pena tirar alguns minutos para compartilhar uma boa aventura. Nas páginas de um livro junto com os pequenos.